O nosso tema de hoje é o mundo do samba, o samba carioca, o samba de raiz, em que se envolvem alguns dos maiores nomes do gênero em parcerias que ficaram marcadas pela qualidade de músicos e intérpretes. Palma na palma da mão, geral, geral, vamos ver! Essa mete o pé, manda essa tristeza embora, manda essa tristeza embora, tia, baixa acreditar no dia, sua hora vai chegar. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se abavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente e não se abavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Deixa pra mim! Às vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode, a luta não pode morrer, ninguém vai poder atrasar e nasceu pra vencer. Os dias soma do tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar, na vida é preciso aprender, se folho vem plantar. Deus tinha, quero ouvir geral cantando e batendo na palma da mão. Obrigado, Arruda! Manda essa tristeza embora! Já raiou! Nosso convidado de hoje iniciou sua carreira na década de 1980 na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, participando das rodas do Cacique de Ramos e assimilando o talento de seus ídolos, como Almir Guineto, Zeca Pagodinho e Fundo de Quintal. Foi descoberto em 1986 pelo compositor Anésio do Cavaco e pelo então presidente da escola de samba Leão de Nova Iguaçu, Paulo Tenente. De 89 a 93, integrou o famoso grupo Pirraça, contribuindo para grandes sucessos como Força Maior e Eterna Procura. Iniciou então sua carreira solo, além de atuar nas bandas de Sombrinha e Jovelina Pérola Negra. É autor de 50 canções, ou mais, interpretadas por grupos e cantores consagrados, como Fundo de Quintal, Soeto, Luiz Airão, Marquinhos Satã, Grupo Raça, Jorginho do Império e muitos outros. Em sua carreira solo, o grande destaque é o CD Aprendiz, de 2012, produzido por Milton Manhãs, com composições de Sérgio Numeriti, Arlindo Cruz e Xande de Pilares. Vamos receber Jorginho China. Opa! Beleza, Medeiros? É um prazer muito grande para nós, meu amigo, revê-lo, e exatamente participando do nosso programa Cultine em Resenha. Hoje nós pretendemos fazer com você um profundo mergulho nesse universo do samba. E a primeira pergunta que a gente tem é o que te levou para esse mundo? Rapaz, eu sempre fui muito apaixonado pelo nosso samba. E o meu irmão mais velho, quando ele já frequentava as rodas de samba lá da Baixada Fluminense, eu já arranhava um violãozinho lá naquela época, e ele me deu a ideia de eu tocar banjo. Eu falei, pô, tem um instrumento aí que a galera está tocando, tem um som maneiro e tal. E aí eu juntei lá as moedas e comprei um banjo. E comecei a aprender os acordes com banjo. E aí fui indicado a estudar com o Wanderson Martins, que é o pai do João Martins. E desde então eu venho tirando o meu sonzinho aí com o meu banjo, entendeu? E, evidentemente, se você estudou banjo, você toca outros instrumentos de corda, violão, cavaquinho. De repente aquela guitarra baiana. E aí a gente foi tocar violão, cavaquinho, violão mais para compor, que é um instrumento completo. E a nossa onda é essa, é a minha grande paixão. É a minha grande paixão esses instrumentos aí que a gente executa no samba. E qual foi a importância para você de ter participado das rodas do Cacique de Ramos? Aquilo ali é a nossa pós-graduação, né, meu irmão? Ali a gente, nossa, dá até arrepio. Quando eu via Almir Guinetto, Nelci tirando aquele som gostoso no Tantan. E Milton Manhã, aquele cara sempre na dele, em meu cantinho, administrando a roda de samba. O Mussum, que a gente só via. Para mim era muito distante estar perto desses caras. Eu sou da Baixada, né? Então, até chegar no Cacique de Ramos, eu ficava quietinho na minha ali, tentando aprender alguma coisa, olhando esses mestres. E o Cacique era muito frequentado. Quem é que você conheceu nessas rodas? Nessas rodas eu conheci Beto Sembraço, Ney Lopes, Luiz Carlos da Vila, os integrantes do fundo, claro, né? Ali havia muita gente, jogadores de futebol, né? Alci Portela, a gente via o Beto Carvalho, a gente via esse povo todo lá, né? Povo todo. E alguma amizade que tenha ficado naquela época? Todos, todos. Todos, graças a Deus, eu costumo falar para essa rapaziada da nova geração. Ali, a gente fez amigos, a gente tem grupo de WhatsApp, nos falamos até hoje. E, tipo, nossa, era de verdade. Um segurava na mão do outro, vamos embora, vamos embora. E isso era muito bacana na nossa época. A geração 80, um solidário ao outro. E isso se manteve através do tempo? Essa solidariedade? Eu falo para o Zeca, quando eu encontro o Zeca, eu falo, tinha que ter cinco igual a ele, né? O Zeca conseguiu, graças a Deus, estar no topo do lance e ajuda muita gente, né? Ter cinco igual a ele, o samba me agonizar nunca mais. Você acha que está agonizando? Acho, acho. Acho. Você vê que falta de oportunidades, né? Falta de oportunidades. Você vê que a geração 80, quase ninguém fala da gente. E não tem uma roda de samba hoje que você... Vá que não cante os sucessos da gente de 80. E, no entanto, eles passam em cima da gente sem dar oportunidade. Isso é muito triste. Acho que estou triste. É porque os nossos sucessos estão aí, todas as rodas de samba. Não tem roda de samba sem cantar a década de 80, sem cantar a Luiz Carlos. Como é que vai fazer? Beto sem braço? Não tem como. E a gente está aí. Eu, graças a Deus, estou caminhando. Mas eu fico triste por meus amigos que estão aí esquecidos. E ninguém dá oportunidade. Ninguém dá oportunidade. O seu histórico diz que você foi descoberto, em 1986, por Anésio do Cavato e Paulo Tenente. Como é que foi isso? Como é que foi essa descoberta? Pois é. No Leão de Nova Iguaçu, existia, aos sábados, uma roda de samba. Sábados à tarde. E um dos integrantes dessa roda de samba era o Anésio do Cavato. É o nosso Anésio do Partido em 5. E eu fui nessa roda de samba e me chamaram para dar uma canja. O Anésio gostou da minha palhetada. E falou, garoto, tem um grupo surgindo que eles estão precisando de uma juíza lá. Eu falei, sério? Mas eu ainda estou estudando. Ele, não, vai lá fazer um teste. E o Anésio me indicou o grupo Pirraça. E estava se formando, então, naquela época? Estava se formando. Estava se profissionalizando na época. Era uma coisa que tocava nos bares e tal, sem pretensão de fazer o vinil. E aí eu fui no escritório. O Anésio me apresentou ao Paulo Tenente. Ele marcou comigo no escritório na Rua 13 de Maio, no centro da cidade. E eu parti para lá com o meu banho. Cheguei lá, dei umas palhetadas. O Paulo Tenente gostou, o grupo também. E, desde então, eu... Naquela semana, no final de semana, já fichou com o grupo Pirraça. E a nossa amizade está aí até hoje. Eu agradeço muito ao Paulo Tenente, aos meus amigos do Pirraça, por eu ter aí conquistado um pedacinho desse mundo pornográfico aí. E você se lembra das músicas? Mais ou menos as músicas que vocês interpretaram naquele primeiro show? Claro, eu não posso esquecer jamais. Opa, lá vem a palhinha. Vamos lá. E eu já estou... O Milton Manos nos apresentou uma música do Turinho Nascimento e a Veraldo da Viola, que é a Veraldo Cruz. Era uma regravação. E essa música foi... A primeira regravação foi com a Bete Carvalho. Samba no Quintal. Foi o nosso primeiro sucesso do Pirraça. Traz uma panela da cozinha Tira aquela cesta no fogão Pega a lata de guarda-farinha Se tiver com roupa, com chão Com chão Pega a lata de guarda-farinha E o tabuleiro te assar Quem tem carro é seu, não pega a linha No samba é preciso entorbeçar Você disse que, para você, o Grupo Pirraça teve muita importância na sua vida? Muita, 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 muita. Muita. O Grupo Pirraça Me deu a oportunidade de conhecer Cada canto do nosso país O Grupo Pirraça Ele despontou muito rápido Porque nós tínhamos aqui A Rádio Tropical Que executava os sambas mesmo O Sr. Armando Campos Foi um grande líder Dessa rapaziada E juntamente com o Milton Manhã Então eu devo tudo ao Grupo Pirraça E ao Milton Manhã Pela oportunidade que me deram Força maior Eterna procura Qual foi a música do grupo Que mais te marcou? A música que mais me marcou No Pirraça Foi Inigualável Paixão Porque essa música tem 32 anos E ela não pode jamais sair do meu repertório Quando eu não canto As pessoas cobram Essa música é de autoria Do Adilson Bispo Zé Roberto Vou cantar aqui o refrão pra vocês Que a lua venha nos iluminar Para nos aquecer Pois quando a vida da manhã cagar E na porta descer ainda mais A união Vou sonhar Então Inigualável Paixão Foi essa que te marcou Mas você também participou de bandas importantes Como as de Sombrinha A Jovelina Pérola Negra Qual foi a importância disso pra você? Tocar com a Jovelina Eu acho que era um sonho de todos Jovens da Baixada Porque a negra era a partideira de verdade Quando ela tocha E Nós fizemos uma turnê muito bacana Com a Jovelina Na época do Existia uma casa de show ali Helênico As quintas-feiras ali na rua Itapiru No Rio Comprido Que o couro comia Quando tem show no Helênico Aí meu irmão A negra já deu A negra der É É Demais Demais Muita saudade Além dessas duas bandas Alguma outra que você participou Que te marcasse? Eu participei na banda do Bizerra da Silva Ali foi minha pós-graduação Tocar com o Bizerra da Silva Porque Ali foi E todos achavam que o Bizerra Era aquele cara louco De favela e tal Mas nada disso O cara Era De uma inteligência Inexplicável E ele Obrigava os músicos A estudar Porque ele dizia o seguinte Músico Analfabeto Não chega a lugar algum Então o músico Tem que ler E Nossa O Bizerra Foi Foi a oportunidade Que eu tive De tocar ali na banda dele O que eu aprendi Eu aprendi foi muito Aprendi foi muito E também você tinha O compositor O Bizerra As mensagens que ele dava Como é que ele sabia jogar as palavras Era impressionante Aquela malandragem mesmo De primeira dele Era uma malandragem Eu até hoje Em alguns shows que eu faço Eu sempre canto Um anzinha lá Da época Porque Esses caras Não podem ser esquecidos Essa nova geração Precisa saber Quem foi Miserra da Silva Quem foi Antônio Júlson Porfírio O nosso AGP Eu sempre canto Sempre canto Para mostrar Para a rapaziada Que Em 82 O AGP Foi o primeiro artista De samba A vender Um milhão De discos Né E ele Ele que É o pioneiro Dessa Dessa vendagem De um milhão E dessa rapaziada Precisa saber Porque eles estão hoje Achando os tubarões E Eles sabem como é Que é A gente é peixinho Então Você faz esse papel Do griot Daquele mestre africano Que passa A tradição oral Mas nós vamos Encerrar o bloco agora E no próximo Vamos voltar Com outro lado Que é do Jorginho China Compositor Até lá Um rato